Senhoras, muito bom dia, com licença, dê-vos apenas um breve comentário para a televisão? Apenas um breve comentário em direto para a televisão? O que é que a Cacol diga? Não sei. O que é que a Cacol diga? O que é que a Cacol diga? Diga, o que é que me vier à cabeça? Olha, o que é que lhe diga? Acho que o país devia estar melhor com o que está, que há muita pobreza, há muita miséria, e acho que o nosso, pronto, o Governo devia pensar mais nas pessoas pobres, que estão a dar rendimentos mínimos a quem não precisa. Em relação aos espinafros? Em relação aos espinafros são bons, são bons, faz bem, há saúde. Gosta de espinafros? Gosto, sim senhora. Onde é que costuma usar os espinafros? Na sopa, esparregado, é o que eu faço. Tem mais alguma coisa a acrescentar? Olha, que o país seja melhor e saúde para toda a gente, está com o desejo. Comam os espinafros, não é? Exatamente. Olha, eu gostava de ver a natureza, se está a passar em direto eu não vejo nada. Se quiser ligar agora a sua família, se é que está a passar em direto. Em que canal, é? Não sei bem. Então você não sabe, tem que saber. É o primeiro dia que estou a trabalhar para ele. Estou feita ao bife consigo. Mas tudo continua com uma espinaf, que faz muito bem à saúde. É assim senhora, muito obrigada. Nada. Obrigada. Nada. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto